Bora pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, a gente tá bem pertinho de chegar aí a 40 mil inscritos no canal, te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo porque é importante esse post aqui, esse vídeo que tô colocando agora aqui, é pra tentar explicar, talvez eu não tenha sido claro pra algumas pessoas, sobre o meu posicionamento em relação ao pênalti perdido pelo Peglow, lá na bomboneira, gente, o post foi pra justamente defender o Peglow e claro, não totalmente passar a mão por cima, não totalmente não, não passar a mão por cima, porque no meu entendimento, e aí vocês podem discordar ou não de mim, no meu entendimento o cara que tá vestindo a camisa profissional do Internacional, ele tem que assumir as suas responsabilidades. O Peglow é responsável pela eliminação do Internacional da Copa Libertadores da América? Não! Se alguém entendeu isso, que eu tenha colocado isso, entendeu completamente errado. Muita gente comentou aqui embaixo, é importante que comentem mesmo, que eu não critiquei o Rodrigo Lindoso sobre o pênalti que ele perdeu, se ele tivesse feito, nem chegaria na disputa de pênalti. Um abraço ao Tel que tá participando aqui deste vídeo. Nem teria chegado no Peglow se o Rodrigo Lindoso tivesse convertido o pênalti. O que eu entendo é que quem perdeu o pênalti tem isso aqui ó, de responsabilidade, tá? Isso aqui de responsabilidade. O que aconteceu no Internacional nos últimos 60 dias, e todos acompanharam com problemas políticos, saída dos homens do futebol, briga interna entre presidente e vice-presidente, quase vias de fato, quase vias de fato. Bom, troca de comando, saída do Eduardo Cudê, contratação do Abel Braga, a doença que o Abel Braga se acometeu, o jogo em si, onde o Internacional foi superior, mas eu acho que o Abel errou em alguns detalhes, como, por exemplo, a escalação, não ter colocado o D'Alessandro pra cobrar o pênalti. Tudo isso, gente, posso ter esquecido de alguma outra coisa aqui, tudo isso é muito maior que a responsabilidade de Rodrigo Lindoso, que é um jogador mais experiente, né? Muito mais experiente, rodado em relação ao Peglo e ao Peglo, que é um jovem jogador, que é uma promessa, que tem entrado muito bem, o Abel tem gostado dele e que bateu por infelicidade, bateu o último pênalti e acabou errando. A responsabilidade do Peglo e do Rodrigo Lindoso, ah, o Rodrigo Lindoso bateu antes, tá? A responsabilidade do Rodrigo Lindoso, então, é um pouquinho maior que a do Peglo. É isso que eu quero dizer, é a ponta do iceberg, é a ponta do iceberg, não dá pra gente responsabilizar nem o Peglo e nem o Rodrigo Lindoso. O que eu disse em relação ao Peglo e isso eu não vou voltar atrás, aliás, não voltei atrás em nada, só tô explicando aqui. Isso eu não vou mexer uma vírgula, é que um jogador de 18 anos de idade, com passagem pela seleção brasileira e que veste a camisa do Internacional, pode ser o Peglo, pode ser o Zezinho das Candongas, pode ser quem vocês quiserem. Esse cara tem a responsabilidade de vestir a camisa do Internacional e, claro, que tem que ter todo o amparo neste momento, ele não pode ser responsabilizado, tem que erguer a cabeça, o Peglo tem que erguer a cabeça que é bom jogador. Aliás, tem que ser titular do Internacional no lugar do Marcos Guilherme. É só isso, tá, gente? Gente, eu não tô pegando no pé do Peglo aqui, né? Não tô pegando no pé do jovem jogador. Responsabilidade dele é pequenininha, mas ele tem a responsabilidade, como tem o Rodrigo Lindoso e tudo o que aconteceu no Internacional, a responsabilidade é desse tamanho nos últimos 60 dias, né? Tudo o que aconteceu no Inter nos últimos 60 dias, a responsabilidade é de todos, de todos que participaram deste processo extremamente conturbado lá no Internacional. Pessoal, pra fechar eu ia fazer dois vídeos, tá? Mas também tô vendo aí muita gente falando que o D'Alessandro fugiu da responsabilidade. Só vou dar um exemplo a vocês aqui. Eu queria ter ido pra Copa da Rússia, fazer a cobertura pelo Fox Sports, mas eu não fui. Sabe por que eu não fui? Porque eu não fui escalado. Então não tem como botar uma arma na cabeça do meu chefe e dizer pra ele que eu quero ir pra Rússia pra fazer a Copa do Mundo. O D'Alessandro não foi escalado pra entrar no jogo e não foi escalado pra bater o pênalti. Qual é a culpa que tem o D'Alessandro disso, gente? Ele não fugiu de responsabilidade nenhuma. Aliás, quem acha que o D'Alessandro foge de responsabilidade não conhece o mínimo da pessoa que é o D'Alessandro e do que ele representa pra história do Internacional. Então quem tá falando isso não sabe absolutamente nada do que acontece no contexto do Inter e não conhece um pingo do D'Alessandro pra dizer que ele foge de responsabilidade e também não era nascido ainda em 2010 quando o Inter foi campeão da Libertadores da América ou em 2008 quando foi campeão da Copa Sul-Americana com o D'Alessandro no time. Então, gente, vamos dar uma segurada, tá? E pra fechar, pra fechar, acho que até merecia um post um pouco maior a situação do D'Alessandro. aí quando vai uma... Ah, tá. Não, vou falar. Deixa. Esquece, esquece, esquece. Esquece. Sobre eleição, tá? Não vou opinar. Não vou opinar. Vou falar sobre eleição com uma pergunta e vou encerrar o vídeo com essa pergunta. Por que os cargos eletivos do Esporte Clube Internacional despertam tanto interesse das pessoas a ponto delas brigarem, de colorados, brigarem entre si por essa disputa de poder? Interrogação. E aí vocês vão responder. Abraço e até a próxima.